Fala galera que acompanha aqui o canal do Papai Joel, ia deixar um beijo, um abraço aí pra Adriana, minha parceira. E como tá chegando agora o dia dos pais, né, queria deixar um feliz dia dos pais a todos os pais. Inclusive a um cara que foi meu papai durante alguns anos, com algumas conquistas. E agradeço pela amizade e pelo carinho de sempre. Papai Joel, tamo junto, te amo meu irmão. Um beijo, um feliz dia dos pais, a você que sempre foi aquele pai maravilhoso, teus filhos. E pra gente também que era comandado por você. Valeu Papai Joel, grande abraço aí do Real Moura.